Existe uma fórmula que você vai ter que usar isso. Você vai ouvir bastante o ritmo e vai tentar cantar isso na boca. A primeira coisa que você vai fazer para o seu cérebro entender o ritmo. Um, dois, papá. Um, dois, três, papá. Esse é o ritmo da batida de samba e pagode tradicional para iniciantes. Um, dois, papá. Um, dois, três, papá. Um, dois, papá. Um, dois, três, papá. Canta várias vezes esse ritmo. Depois, o que você faz? Vira o cavaquinho. Você cantou várias vezes. Um, dois, papá. Um, dois, três, papá. Vira o cavaquinho e vai fazer a mesma coisa com o dedo indicador. Um, dois, papá. Um, dois, três, papá. Um, dois, papá. Um, dois, três, papá. Um, dois, papá. Faz bastante isso. Vira o cavaco, pega a palheta e vamos lá. Abafo aqui. Um, dois, papá. Um, dois, três, papá. Um, dois, papá. Um, dois, três, papá. De acordo com as setinhas. Um, tem que descer e subir. Não esquece. Um, dois, papá. Um, dois, três, papá. Então, tudo que você fez, cantou na boca, bateu aqui atrás do cavalo e palhetou, é exatamente isso que você vai fazer, que é a batida que a gente passa no puxo. Tá ok? Um, dois, três, papá. Obrigado.